Salve, salve, galera! E aí, beleza? Lá, Vegetto na área. Novo estúdio, nova redobinação. Vamos que vamos. Voltando com o canal aí com força total. Agora eu quero trocar ideia com vocês de parte técnica, pedir opinião, quero que vocês falem o que vocês querem ouvir. Vou mostrar pra vocês equipamentos, falar de lente, falar de câmera, falar de gimbal, mostrar esse... igual gente que chegou pra mim hoje, da China. Pô, galera, é só uma mão na roda. É isso aí, tamo junto. Quero que vocês curtam, vocês me sigam. Troca ideia, me chama no Instagram. Vambora, galera, tô aqui pra somar. É isso aí, abraço! Fui!